Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Vamos fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus com efeito e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo e, ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir e muitos outros costumes que observam por tradição, lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu. E dizia-lhes, Sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar, são corbã, isto é, oferta sagrada. Vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas coisas desse gênero, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vendo aqui a falsa piedade, na qual todos nós corremos o risco de entrar, ou de viver. A palavra que Jesus traz aqui, e fala com força, hipócritas, falsos, fingidos, parece ser uma pessoa, mas não é, é outra. Ator, no sentido de representar mesmo, ser alguém que você não é. Mas não que seja a sua profissão, é a vida da pessoa. Jesus fica muito, muito chateado, zangado, irado com essa atitude. Se tem uma coisa que irrita Deus, é a gente ser falso. É a gente fingir ser aquele que a gente não é. E essa falsidade não é uma pessoa que quer ser de Deus e fala a respeito de Deus. Vamos supor que você esteja lá na sua paróquia e lute para fazer o bem. Aí, por fraqueza, você peca. Por fraqueza, você cai, comete pecados. Às vezes não é nenhum pecado sem público, mas você se sente mal, você se sente arrependimento. E aí, você precisa estar à frente ainda, mas traz consigo aquela dor e aquela luta de estar procurando melhorar, vencer o pecado e tem dificuldades. Você está sendo hipócrita porque está lá na frente e está vivendo essa realidade? Não é bem isso que Jesus está dizendo. É claro que nós precisamos melhorar. E dependendo daquilo que a gente vive na nossa vida interior e de pecados que a gente comete, tem certas posições ou encargos na igreja que a gente não está apto para continuar. Quem vai discernir isso? Você com aquele que é o seu paróquio, com o seu bispo, com quem coordena e a sua consciência. Porque estamos partindo do pressuposto em que nós temos consciência do que é certo e do que é errado, consciência do que é pecado, do que desagrada a Deus e de qual deve ser a minha postura como filho de Deus. Sem essa consciência inicial, toda essa conversa é para nada. Mas vamos supor que, ao invés disso, você não seja aquele que serve a Deus, está à frente, é coordenador, é chefe de alguma coisa e tem seus erros, tem suas falhas e se sente constrangido por isso e quer melhorar e fica pensando, poxa, eu não sou digno de estar aqui. Não, não é mesmo. Mesmo se você não errasse. Nós não somos dignos do serviço de Deus, mas Deus chama pessoas em processo de conversão, em processo de santificação. E se nós nos mantemos no processo, nós não estamos necessariamente dentro dessa crítica que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo uma crítica a pessoas que sabem que fazem o contrário, que não vivem na retidão e fingem estar vivendo na retidão. Jesus está falando para aqueles homens que conhecem o mandamento de Deus, mas eles tinham uma tradição e eles anulam o mandamento de Deus por causa da tradição. Tem que honrar pai e mãe, mas se você der oferta para a igreja, se você fizer alguma coisa na igreja, isso é uma oferta sagrada, então você está dispensado de honrar seu pai e sua mãe. Jesus falou, ué, que história é essa? Vocês estão anulando. Por isso, o culto que eles prestam é falso, hipócrita, é uma falsa piedade. Piedade é esta inclinação de um filho para com o pai, que o obedece, que o considera, que o ama. É uma virtude piedosa de estar ali para fazer a vontade de Deus com carinho, com respeito profundo, com a inclinação de realmente obedecer. Por quê? Porque sabe quem Deus é. Deus é pai e com um bom filho, eu obedeço de coração, eu o louvo, eu o amo com todas as minhas forças. Mas não era isso que acontecia. Por isso, palavras bonitas, sacrifícios, obras grandiosas, seja o que for, sem um coração verdadeiramente voltado para Deus, sem uma intenção reta, entra nesta crítica que Jesus está fazendo aqui. E por isso, nossas barbas ou cabelos precisam ficar de molho. Por quê? Porque não basta honrar com os lábios. Não basta fechar os olhos e erguer os braços ao céu, a cabeça e cantar músicas lindas, e chorar, e ter várias situações em que você está ali, mas se o seu coração está longe, se tudo aquilo é para mostrar para os outros, é por vaidade, se tudo aquilo é para mostrar para si mesmo, ser melhor que os outros, se tudo aquilo é para mostrar para você mesmo e para os outros, o quanto você é bom, o quanto você faz tudo perfeito, se tudo isso é só para mostrar para Deus o quanto você é perfeito, olha aqui, eu sou impecável, vê se você não vai me dar 10, porque eu faço tudo certinho, se todo o seu louvor, se todo o seu desgaste físico, o calo nas suas mãos, as vigílias, se todo o tempo, isso não serve só para quem trabalha com o suor, com o desgaste físico, mas também para quem reza, para quem é intercessor, para quem é ministro da Eucaristia, para quem é ministro de música, para quem é do clero, é para todo mundo, se o que a gente faz, para Deus, é só por nós, é por nossa causa, é para a gente se sentir bem, é para a gente mostrar o quanto fez, bem feito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me prestam culto, e as doutrinas que ensinam, não são apenas, mandamentos humanos, é isso que a gente vai ouvir de Jesus, o que eu faço para Deus hoje, eu, Jarlas, não pode ser por mim, eu vou encontrar, e você vai encontrar, com certeza, gozo, alegria, satisfação, no serviço de Deus, mas a intenção profunda, precisa sempre ser, a adoração a Ele, porque se não for, a gente entra na vaidade, e entra mesmo, de maneira sutil, ou, escrachada, para todo mundo ver, que a gente está ali mesmo, aparecendo, e quando é assim, todo mundo vê mesmo, por isso, nós temos que, constantemente, pedir a graça, da humildade, e reconhecer, que aquilo que nós fazemos, primeiro tudo, recebemos de Deus, recebemos vida, recebemos saúde, recebemos os dons, naturais, recebemos a força, para melhorar, esses dons naturais, para estudar, para tudo, tudo, não tem nada, meu, para dar para Deus, o que eu tenho, é só devolução, e eu tenho que devolver melhor, tenho que devolver bem, ai de mim, se não fizer isso, e até para fazer isso, eu preciso, da graça, e da força de Deus, porque se não, eu não consigo, veja, quando a gente para, para, de fato, com o olhar, verdadeiro, encarar isso, de frente, a gente cai em si, e reconhece, eu tenho que fazer a minha parte, e eu não posso me vangloriar, por causa disso, quem sou eu, para requerer de Deus, alguma coisa, eu preciso agradecer, porque ele é bom, misericordioso, e paciente comigo, um exercício bom, para você fazer, é diante, de uma realidade, que você acha, que está muito certo, e outros estão muito errados, né, e que você tem todos os direitos, é você ir de frente, para o espelho, se encarar, e tentar se convencer, de que você está certo, faz a pergunta, e aí, Jarls, você está certo? É você que tem a razão? É você que está perfeito? Tem certeza, de que não tem nada, para corrigir na sua atitude? Você está em paz, com Deus, diante disso? Perguntas, semelhantes a essa, nós devemos fazer, nos encarando, porque gente, diante de outras pessoas, a gente pode representar, a gente representa, como os fariseus, hipócritas, representando lá, Jesus, e eles diante de Jesus, mantendo a sua, sua postura, não, não mudaram, mas experimenta, se olhar no espelho, talvez seja difícil, para muita gente, fazer isso, e até responder-se, diante disso, mas ainda que você, não responda, sua, consciência, ela será questionada, e no mínimo, vai começar a buscar, a solução, da verdade, e na verdade, para esses conflitos, se nós queremos, agradar a Deus, com o nosso louvor, com o nosso trabalho, com a nossa oferta, nós precisamos, ter o coração, perto de Deus, aí todo louvor, toda oferta, toda canção, todo suor, todo desgaste, todo trabalho, feito, vai ser agradável, a Deus, porque, porque tem um coração, que o ama, e que precede, as ações, vamos anotar, no nosso diário, temos princípios, eternos, e temos a ordem de Deus, vamos começar, pela ordem, versículo 10, Jesus, Jesus cita Moisés, cita o mandamento, de honrar pai e mãe, com efeito, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, é uma ordem, a gente sabe, que é a ordem de Deus, mesmo que Jesus está, dizendo, Moisés, lembra de Moisés? Ele traz textualmente, a ordem aqui, honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar o pai e a mãe, certamente deve morrer, então, ordem de Deus, versículo 10, e aí vem os princípios eternos, e aí é muita atenção da nossa parte, porque não são comuns, esses princípios eternos, o que acontece aqui, é que a gente vê, Jesus citando o profeta Isaías, e essa citação do profeta Isaías, é um princípio eterno, porque ele classifica, um tipo de gente, por causa de determinada atitude, é uma classificação, é um critério de reconhecimento, e o que se segue após, e aí eu estou falando do versículo 6, até o versículo 9, e o que se segue depois, eu tenho um parênteses, e volta do versículo 11 até o 13, porque está ligado à citação que Jesus traz em cima, vou ler com vocês, vamos lá, ele respondeu, Liz respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, aí vem a citação de Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me prestam culto, as doutrinas que ensinam, são apenas preceitos humanos, abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens, mas essa é a citação, dos 6 ao 8, e aí ele continua, e dizia-lhes, sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus, para observar a vossa tradição, ele continua, trazendo aquilo, isso foi dito ao seu respeito, e ele, sela isso, vocês sabem muito bem fazer isso, vocês fazem isso com perfeição, vocês são mestres nisso, sabeis muito bem, olha só, ou seja, vocês são competentes em fazer isso, olha que sério, e depois, ele continua lá no versículo 11, dando exemplos a respeito dessa competência, depois de citar a ordem, que está no versículo 10, vós, porém, dizeis, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar, são corbã, isto é, oferta sagrada, veja, substituiu, substituiu aquilo que deveria dar para os pais, por uma oferta, tipo, uma coisa ou outra, você escolhe o que você vai fazer, não, você vai fazer aquilo, e você também pode dar oferta, então, eles ficavam dando um jeitinho, e Jesus fala que não, você não pode anular, o mandamento, e aí, ele diz, vós, não deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe, a pessoa substitui e deixa o pai amado, e abandonado, assim, validais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas coisas desse gênero, ou seja, esses versículos de 11 a 13 estão confirmando, aquilo que foi lido nos princípios eternos anteriores, tudo bem, entendido? Ótimo, anota também qual a mensagem de Deus para você, e como colocar isso em prática na sua vida, é novo no canal, poxa vida, que coisa boa receber você, que bom que você está aqui, se inscreva aí, é um convite, para você se inscrever, não só nesse canal, mas nos canais Canção Nova, canais oficiais Canção Nova, que é o Play Canção Nova, e o Canção Nova Oficial, o link está aqui na descrição, também tem aqui na descrição, um link para você entrar numa lista de transmissão, na qual eu todos os dias, mando o aviso de novos vídeos, você recebe no seu WhatsApp, e ainda pode participar de um grupo no Telegram, onde pessoas que fazem o Diário Espiritual, estão lá para interagir com você, tá bom? Também, quero deixar para você aqui, que não conhece o método, não sabe como fazer, se interessou um vídeo no final aqui, que é, na verdade eu vou deixar uma playlist, que é Primeiros Passos no Diário Espiritual, para você aprender o método, e já começar a fazer junto com a gente, tá bem? Que Deus te abençoe muito, ó Maria concebida sem pecado, ó Gai por nós, que recorremos a vós. e já começar a fazer junto com o Diário Espírito,